As mais baradeiras, as mais baradeiras, você sabia que aquele nosso... Onde a rede deitada aqui no chão, que ele gerou um... Fica cá, divulga aqui tapete. Olha aí gente, olha aqui ó, tapete não é voador, tapete é só das lojas imperadoras, as mais baradeiras do Nordeste. Temos aqui ó, tapete para sala, tapete para sala, lembra você que o tamanho dele é de um por um e meio. É, sabe quanto? Maior que você. Quanto? 55,90. Pipe, please. 55,90. Grandão, isso aqui só falta voar. O tapete voador é das lojas imperador. Gostei da rimação, gostei. Também temos aqui o cesto telado. Olha o cesto telado aí, para você quando chega na tua casa, com as suas cuecas freadas, as caixinhas, os negócios. Você joga aqui dentro aqui, fica legal, fica bacana. E é grande, né? É grande, é gigante. Olha como é grande, olha, fecha os braços. Olha como é grande, olha, cabe um imperador dentro. Cabe um cowboy dentro. Não é grande, não é grande. Agora diga o preço. 19,90. Repita, please. 19,90. Cabe um imperador, cabe um cowboy. Imagine a roupa de casa. Segura. Isso não é bola, não. É, mas não quebra não, pô. Olha aí, ó. É super resistente. Mais resistente ainda vai ficar na sua porta. Pronto, vocês viram essas baratas aí agora? É. Isso aqui, ó, é para proteger a sua casa. De entrar a barata por baixo da porta. Justamente insetos, poeiras, até o urso não vai adentrar na sua casa. Você tira, aí bota engrampado no meio da portinha, na brecha da frecha, na frecha da porta, no baixo, não entra nada. Mas é barato demais, olha aí. Quanto? 12,20. Repita. 12,20. É boa a vontade do preço. 12,20. É, 12,20. E para a gente fechar, mostra esse lá. Aqui também, olha, produtos de fábrica com preços de fábrica, é produção própria. Eu olho para cá, só lembra de Fernandinha, olha a cara dela, né? Fernandinha, Fernandinha é linda, né? Quanto? Barato demais. Esse aqui é 11,60. Olha. 11,60. É. Fernandinha, vou te dar uma para você doar. Pronto, esse aqui, olha. É. Eita, mulher. É. Ele bagunça tudo esse monstro. Eu joguei um. Fica com os dois. Mantas, mantas. Fica com os dois, Fernandinho. Mantas aveludadas de casal. Pronto. Gente, é piel de pato. Diga o preço. Confortável, macia, uma gostosura. Pode. Lembra você que essas mantas aqui, no frio, você sente calor. E no calor, você sente o frio. Quanto? Vinte e dois e noventa. Vitor, olha, essa daqui vai para a Fernanda também. Olha, essa daqui é dela. É presente dela. Me joga também para a Fernandinha. Agora, me diga, me diga onde é que fica a Lojas Imperador. Lojas Imperador está localizado-se no Parque Solão de Lucena, coladinho com o Banco Itaú. Gente, não tem errada. É. Chegue lá e lembra você. Nas compras, a partir de cento e vinte reais, podemos dividir em dez vezes, sem juros, em todos os cartões. Pensou em comprar barato, o Lojas Imperador é o lugar. E o leite. E aí, mano. Ó, sem novidade. Eita. Lembra daquele mutirão de emissão de documentos, né? De emissão de documentos.